Olá pessoal, tudo bem? A minha cozinha já está pronta, dá uma olhada. Está instalada, acabou de instalar, preciso limpar e organizar. Então, já estou avisando que logo virão os vídeos da organização da cozinha, dos armários. Mas eu quero, nesse momento, falar sobre os armários Luciane, que comprei na Gojas Marabras. Quem assiste os meus vídeos, eu vou deixar até um card aqui. Eu tenho um do armário que eu comprei lá onde eu morava, na outra cidade, da Capesberg. Que eram, assim, excelentes. Inclusive, quem comprou o apartamento quis ficar com os armários. E a gente veio para cá, não achei mais da linha Solaris. E a gente gostou dessa. Essa aqui ficou linda, está top. Não tenho o que falar dela, muito boa. Marca Luciane, tá? As corrediças, ó, excelentes, tá? Tem amortecedor, ó, está vendo? Isso aqui é legal, é um diferencial. Gente, na Marabras não tem somava porcaria, não. Tem coisa boa, você tem que pesquisar, avaliar. Tá? Esse aqui não é MDF, é MDP. Mas é muito bom também, porque eu já me informei que MDP, ele não enverga. E MDF enverga algumas partes. Então, olha só, esse canto oblíquo, dá uma olhada a profundidade dele. Vocês estão vendo? Bem, bem fundo. Então, aqui dá para colocar bastante coisa, lá no fundo. As coisas que a gente não usa tanto, né? E eu coloquei em cima e embaixo, tá vendo? Tá com ainda isso aqui, porque ele acabou de montar. E eu queria mostrar para vocês. Olha só a profundidade disso. Então, tem espaço bastante. Aproveitei esse canto aqui, né? Porque se eu colocasse um balcão reto, ia ficar... Ela assim não ia aproveitar tanto esse canto, tá? Olha. Bem legal. As gavetas... Deixa eu mostrar aqui a corrediça, olha. Tá vendo? Telescópica. E as portas... Deixa eu mostrar aqui, olha. Tá vendo? Bem legal. Gostei bastante do armário Luciane. Nunca tinha comprado essa marca, mas esse aqui eu gostei bastante. No futuro, vou fechar ali embaixo, tá? O vão com pedra, né? Tirar os pezinhos. Os pezinhos são reguláveis também. Dá para você colocar na altura que você quer ali, um pouquinho mais para trás ou mais para frente. E o tampo, gente, olha que legal esse tampo. Ele é imitando tipo um cimento. Tá vendo? Cinza. Adorei a cor. Sinceramente, gostei bastante. Tá vendo? Bem legal. Tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês esses armários da marca Luciane, que eu comprei nas lojas Marabrais. E recomendo, gente. Assim, daqui a um ano eu faço outro vídeo falando como eu fiz dos armários lá do apartamento. Mas, já me informei antes e, claro, você tendo um bom cuidado com ele. É um armário que vai durar muitos anos aí. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. E virão outros vídeos aí. Porque, olha só, dá uma olhada na bagunça. Que precisa ainda ser ajeitado aqui, tá vendo? Obrigada, gente. Um abraço. Se você gostou, curte e compartilha, tá bom? E não se esquece de se inscrever no meu canal. Um beijo. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Obrigado.